Antes de começar, tem uma coisa que a gente quer que você saiba. Nós não queremos o seu dinheiro. Na verdade, a gente quer te pagar. Nós queremos que você e todo mundo que você conhece se junte a nós. Quanto mais pessoas se unirem, mais sustentável vai ser o nosso planeta. Milhões de pessoas já estão participando. É só convidar pessoas para participar e você ganha dinheiro por cada uma que participar. Quanto a gente vai te pagar? Você só tem que usar nossa calculadora. Digita lá quantos amigos seus você acha que vão se inscrever. Vamos até te pagar quando os amigos dos seus amigos participarem. Quanto mais você ganha, mais você ajuda a tornar o planeta mais justo e sustentável. De onde vem todo esse dinheiro? Vem das empresas que já gastam bilhões de dólares com propaganda no Google, no Facebook e outras. Na Bionighted, você recebe esse dinheiro. Eles nos pagam e nós pagamos você. A Bionighted está unindo milhões de pessoas. Unidos, nós estamos nos tornando o maior cliente de todas as empresas. Sendo o maior cliente, nós exigimos que as empresas façam com que o nosso planeta se torne mais sustentável. Grandes clientes também conseguem grandes descontos. Nós também. Como membro da Bionighted, você consegue preços mais baixos em produtos que você já compra, economizando 10%, 20% e até 30%. E se você ganhar dinheiro para salvar o planeta e ainda ganhar descontos com produtos que você já compra, você se juntaria a nós? Claro que sim! É o que todo mundo está fazendo. Junte-se! Convide todos os seus amigos. Faça o nosso planeta mais sustentável e ganhe dinheiro com isso. F Brasil! Há coisas de Deus! Coisas de Deus! O que é isso?